Viver em obediência a palavra é o nosso dever. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir. Deuteronômio 32, 47. Moisés, o grande líder, usado por Deus para libertar o povo de Israel, ensinou três cânticos ao povo de Israel. Esse é o último, já no final da sua vida. Logo o Senhor o recolheria. Esse é o maior dos cânticos, ocupando um espaço de 47 versículos. Nesse cântico, Moisés fez um levantamento sobre o comportamento do povo de Israel em relação a Deus, que foi misericordioso para com o povo, suprindo as suas necessidades durante os 40 anos deserta fora. Até chegar à entrada da terra prometida, Canaã, terra que mana leite e mel. Moisés mostra toda a indignação de Deus em relação ao povo de Israel. No versículo 5 desse capítulo, Moisés chega a dizer com muita gravidade o seguinte. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Sem êxodo capítulo 15, no primeiro cântico, Moisés exalta a bondade de Deus. Aqui, ele põe para fora, literalmente, desculpe minha expressão, ele vomita os atos de ingratidão de um povo que sempre teve os cuidados de Deus. Diz, esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Com essas palavras, Moisés estava alertando o povo, dando-lhe um ultimato. Daqui para frente, vivam diferente de tudo que vocês viveram durante os 40 anos no deserto, quando viveram em total desobediência e desagrado a Deus. Vivamos em obediência à palavra de Deus. Disso depende a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.